A gente segue aqui então para encerrar o nosso programa com destaque inusitado, gente, que está aqui, vou pedir para a gente colocar na home do UOL, gente, um agricultor que achou um ninho de metralhadora da Segunda Guerra Mundial e pensou que era uma pedra, gente, olha essa foto que impressionante aqui do objeto que foi usado na Segunda Guerra Mundial em destaque na nossa home do UOL. Foi um agricultor da Eslováquia que encontrou nas terras dele um ninho de metralhadora, um artefato que foi usado durante a Segunda Guerra Mundial e agora essa peça foi levada direto para o museu. Não sei se serei capaz de falar o nome da região aqui da aldeia de Kostonazariesi, na Eslováquia, onde foi encontrado então esse artefato. Ele estava arando um campo quando bateu no que ele achou que era uma pedra, foi cavar ali a região para tirar o objeto e se deparou aí com esse artefato muito incomum, no mínimo incomum, né, gente? O objeto era usado na Segunda Guerra Mundial, as autoridades identificaram a descoberta como a metade inferior de um ninho de metralhadora que foi usado pelos militares alemães nazistas durante o conflito. Esse ninho, esses ninhos de metralhadora também são conhecidos como... Aí é sacanagem, galera, eu não vou saber falar aqui não, mas um nome aqui específico de como esses ninhos são conhecidos. Muito curiosa essa reportagem, mais um destaque aqui de foto, mostrando que elas eram feitas em concreto armado e tinha um formato esférico aí bem grande, como a gente consegue ver, e um furo no topo. Elas que eram usadas como uma posição protegida em que uma ou várias metralhadoras eram instaladas nelas ali e usadas nesses ataques durante a guerra. A história foi conformada pela Secretaria de Monumentos da República da Eslováquia em um comunicado feito pela imprensa a partir desse achado. E ainda de acordo com a nota oficial, talvez até mil artefatos, gente gigante, como esse, tenham sido implantados na Eslováquia nesse período, sendo a maioria na Bratislava, capital do país. Depois da guerra, parte desses ninhos de metralhadora foi destruída. Outros foram usados para fins secundários, como vasos de flores ou reservatórios, e o restante permaneceu nos locais de assentamento original, ou seja, ninho aí, então, acoplando vários tipos de metralhadoras no entorno. Muito curiosa a imagem aqui dela sendo usada como vaso de planta, uma estrutura gigante. Que bom que agora está sendo usada para decoração e coisas boas, não nesse horror todo da Segunda Guerra, mas fotos impressionantes que a gente tem aqui, nesse destaque da nossa home do UOL.